Salve galera, eu aqui, Fernando Dragão Gaiato para o pós-jogo de Botafogo 1 Confiança 0 pela 33ª rodada do Brasileirão Série B reta final, 2ª derrota seguida do Confiança e o time estaciona com 31 pontos na tabela começa a ficar mais difícil, já estava difícil, já estava impossível e agora mais ainda, uma derrota que era esperada mas a gente acreditava que fosse possível em algum momento conseguir sair com um ponto, pelo menos, ou até uma vitória tendo em vista que o Confiança perdeu para o Londrina dentro de casa precisava correr atrás desses outros pontos falando do jogo especificamente, o Confiança foi com uma formação muito parecida com aquilo que ele tem, que nós já conhecemos com exatamente ali no meio de campo as substituições, tanto de Rafael Vila e entrando o Adriano como no ataque também, a entrada de Brocador, dessa vez, como titular é o time do Confiança que a gente conhece, jogando fora de casa bem recuadinho, bem compacto e esperando o erro do adversário para tentar conseguir fazer um gol mas sem também tanta pressa o primeiro tempo terminou em 0 a 0 a gente fez a live do intervalo aqui no Instagram e no Youtube também e no segundo tempo, algumas mudanças já começaram a ser feitas como a entrada de Neto Berola o Confiança começou a ganhar mais campo de ataque começou a aparecer um pouco mais no ataque João Paulo teve uma falta perigosa Rafael Vila recebeu uma bola de Berola que poderia ter chegado chutando de primeira também mas tentou dominar, não foi feliz no domínio e quando a gente estava começando a melhorar Brocador sente, pede para sair talvez aí um vacilo da comissão em não colocar logo uma substituição o Confiança ficou com 10 por um momento o Botafogo naquele exato momento ali armou um contra-ataque uma bola bem em profundidade, aberta pelos cantos um cruzamento e fez o gol da partida que selou o resultado final ainda no jogo, o Confiança fez mais substituições mas não chegou com grande perigo exceto novamente com João Paulo em uma cobrança de falta agora nos resta somente torcer temos 5 jogos aí pela frente agora temos 3 jogos em casa pelo menos aí e os 2 jogos fora então já começa o próximo jogo contra o Brusque que é um adversário direto depois a gente tem um um confronto direto também contra a Ponte Preta mas nesse meio do caminho ainda tem CSA não é fácil não vocês conhecem a tabela aí eu vou dizer pra vocês eu já tinha jogado a toalha peguei ela de novo agora vamos pela fé a gente não chegou até aqui pra desistir agora vamos pro Batistão apoiar o time quem sabe a tabela ajuda também e o milagre acontece mas é isso galera valeu mesmo, obrigado deixe sua curtida, seu comentário compartilhe aí esse conteúdo tamo junto